Para garantir uma renda extra para as férias na praia, esta jornalista organizou um bazar de roupas usadas. A ideia deu tão certo que ela resolveu abrir um brechó em sociedade com a irmã. O negócio funcionou na informalidade, a princípio como uma segunda ocupação, até que Natália resolveu entrar de cabeça no ramo da moda sustentável. Ela buscou parcerias para diversificar os produtos e serviços oferecidos, contratou uma funcionária e está confiante no sucesso do negócio. Buscando então informação e buscando o auxílio do SEBRAE e de outras fontes de conhecimento, eu vi que era viável, que era um negócio que está vivendo um momento importante de expansão, brechós e outletes, essa forma alternativa de buscar estar dentro da moda. Além disso, a gente agregou também aqui um espaço de vida saudável, que também traz essa oportunidade da pessoa vivenciar momentos de confraternização, de tranquilidade e de muita saúde, porque eu acho que é o que eu trago para a minha vida e é o que é bom e eu tento passar para os outros. Uma pesquisa realizada pelo SEBRAE mostra que em 10 anos o número de empreendedoras subiu 18%, enquanto de empreendedores apenas 8%. O Ministério do Trabalho e Emprego, por meio do Programa Nacional de Microcrédito, tem contribuído para a realização do sonho dessas mulheres. Somente no primeiro trimestre de 2015, elas levaram 62% do valor concedido. Em 2014, elas corresponderam a 64% do público que recorreu ao programa. Elas enxergam além do próprio negócio, buscam oferecer produtos e serviços que ainda não encontraram no mercado e que são benéficos para sua família e para o mundo. Para tanto, se informam, planejam. Essas são algumas características que fazem das mulheres empreendedoras de sucesso. Quem afirma é a diretora técnica do SEBRAE Mato Grosso do Sul, uma mulher preocupada em oferecer condições para que mais e mais mulheres ocupem espaço no mercado. A mulher, ela investe um tempo considerável no planejamento, busca de informações, conversa com outras empreendedoras, busca os órgãos como o SEBRAE e outros inerentes também do Sistema S que tem correlação direta com o seu negócio. Além de investir um bom tempo, depois essa mulher também investe um tempo formando a sua equipe, analisando quais são as competências que são necessárias para que essa empresa que ela está colocando no mercado dê certo. E ela está sempre em busca de informações. Aqui no Estado, elas estavam à frente de 56% das empresas abertas em 2013 quando foram compilados os últimos dados da pesquisa sobre empreendedorismo feminino. O levantamento mostra que elas são ousadas, se aventuram cada vez mais por áreas antes dominadas pelos homens. Aqui em Mato Grosso do Sul, nós temos mulheres entrando na parte de oficinas e até temos uma empreendedora no interior do Estado que tem uma oficina especializada em máquinas agrícolas e caminhões. Então, essa mulher, ela é bastante ousada, ela é atrevida. Eu digo, essa mulher é essa que está entrando no mercado de trabalho. Ela olha as oportunidades que já existem, que são mais comuns, mas também não se inibe ao tomar a frente de negócios que, em princípio, seriam liderados por homens.